Música Todas as escalas do meu pinho Tem histórias tantas pra contar Tudo que a vida nos alcança Tudo que se possa amar Condestinamente eu vou cantando E as escalas vêm para contar Uma escala de ancestral Que guardamos na memória De alaú, de violão De arábica feição Toda a nossa trajetória E assim meu poema vem cantar Sou feliz Saludos filhos de Allah Salam Aleikum Salam Aleikum Salam Aleikum Aláú, Aláú, Akibá Salam Aleikum Aláú, Akibá Música Todas as escalas do meu pinho Tem histórias tantas pra contar Que a vida nos alcança Tudo que se possa amar Contestinamente Contestinamente eu vou cantando E as estradas vêm para mostrar Uma escala de uma escala Uma escala de ancestral Que guardamos na memória De alaú, Akibá De alaú, de violão De arábica feição Toda a nossa trajetória Toda a nossa trajetória E assim meu poema vem cantar Eu sou feliz Eu sou feliz Saludos filhos de Allah Salam Aleikum Aláú, Akibá Salam Aleikum Aláú, Akibá Salam Aleikum Aláú, Akibá Salam Aleikum Aláú, Akibá Música Música Raízes, música de Alan Salles, músico, compositor e poeta cordialista da cidade do Recife.